...de câncer. As diabluras nada convencionais de um garoto problema em Opertinha. Uma comédia para toda a família. E ainda vem mais por aí. Os filmes da CIC tem um preço tão acessível que dá logo vontade de comprar a coleção inteira. Assim você poderá ter uma programação de um cinema como este em sua própria casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, como você quer, você não vai ficar aqui? Eu não sei. Tem um pouco pra me desculpe. Ela está com um pequeno, talvez um pouco assim você esteja interessada. Você pode controlar sua face ao destino de novo. O que você não tem, você não consegue dizer que você quer um cara. O que é isso?